A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E você segue ali, tranquilo! A gente vê que vem o primeiro e depois... E de repente vai que... Vai de novo, vai de novo, vai de novo, mais um! Gente, aproveite o melhor é surpresa da vida com o plano de previdência da Bradesco Seguros. Você faz hoje e usa quando quiser. Afinal, vai que... Bradesco Seguros. É melhor ter. Prontou, perfeito! Ah, mas vai que... Aí você descobre que escolheu certo. E vai que... Vamos lá, gente! Vamos rodar! As surpresas acontecem. Voltou. Foi bem bom. E você aproveita melhor com o plano de previdência da Bradesco Seguros. Você faz hoje e usa quando quiser. Afinal, vai que... Bradesco Seguros. É melhor ter. Mantém, mantém, mantém! Vê, galera! Vê, galera! Vê, galera! Vê, galera! Vê, galera! Obrigado.